A União Europeia e a Parceria Especial com Cabo Verde foi tema de uma palestra para os alunos do terceiro ciclo de uma das escolas secundárias da capital do país. Segundo os organizadores, o encontro teve como finalidade dar a conhecer aos estudantes a importância da parceria especial entre a União Europeia e Cabo Verde e os grandes desafios para o futuro desta cooperação. Alunos do 11º e 12º ano de uma das escolas da capital do país participaram de uma palestra subordinada ao tema União Europeia e a Parceria Especial com Cabo Verde enquadrada na comemoração do Dia da Europa e dos 15 anos da Parceria Especial entre a União Europeia e Cabo Verde. Tendo em conta o processo de desenvolvimento do nosso país e também dos blocos econômicos de integração então todos os anos por esta data nós celebramos esta data que é dia 9 de maio que também é dia da Europa, tendo em conta que nós partilhamos os mesmos valores com a Europa nomeadamente a democracia, respeito pelos direitos humanos, Estado de Direito, Cultura da Paz e de Desenvolvimento os grandes valores que nós partilhamos com este espaço. José Fernandes aponta alguns ganhos obtidos com a parceria entre Cabo Verde e a União Europeia. Portanto, Cabo Verde tem vindo a receber ajuda da União Europeia praticamente desde a independência, nomeadamente depois da Parceria Especial que o nosso país tem estado a beneficiar com ajuda orçamental todos os anos e também com projetos a nível da promoção da democracia, do desenvolvimento e da luta contra a pobreza e também a igualdade de gênero. A cooperação entre o arquipélago das Dez Ilhas e a União Europeia remonta aos primeiros anos da independência segundo diz o representante da União Europeia, reaçando que em 2007 estabeleceu-se uma parceria especial entre Cabo Verde e a União Europeia. E em 2007 declarou-se formal, digamos, houve uma declaração formal do Conselho da União Europeia estabelecendo a parceria especial entre Cabo Verde e a União Europeia. Este marco, esta parceria especial, é um caso único com os países africanos e eu diria que é um caso único tanto enquanto a denominação como enquanto a conteúdos reales no mundo. A palestra teve como objetivo, segundo afirmaram os organizadores, levar os alunos a saber da importância da parceria especial entre a União Europeia e Cabo Verde e os grandes desafios para o futuro desta cooperação.